Fala, nação rubro-negra! Que alegria ter a sua companhia na Flá TV! Eu e Emerson Santos estamos aqui para fazer um convite para todos vocês. Toda sexta-feira, a partir das 6h30 da noite, tem a Semana Rubro Negra ao vivo na Flá TV. Tudo sobre os esportes olímpicos do Flamengo. E, claro, também o futebol do Mengão. Afinal de contas, estamos aqui no Maracanã. Então, o convite está feito, Luana. É isso. Esperamos por todos vocês. Toda sexta-feira, às 6h30 da noite, ao vivo na Flá TV. Flá TV? É mais Flamengo. Para você? Fala, nação rubro-negra! Chegou a hora! O Flamengo enfrenta, neste domingo, o Internacional no Maracanã, em jogo que pode valer a liderança do campeonato, faltando apenas duas rodadas para o fim. Por isso, foco total na decisão. Jogadores treinaram na manhã deste sábado, aqui no gramado do Ninho do Urubu, sob o comando do técnico Rogério Senni. E a boa notícia é que o volante Willy Arão está relacionado para a partida. Faltam poucas horas para a bola rolar. Enquanto o tempo não passa, você confere agora as imagens do treino. Confere aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.